O show do Ruj foi adiado em Fortaleza para dezembro, mas o meu Meet está super de pé, ok? Então, dia 31 de agosto, a gente se encontra. Bom dia, já estamos aqui. Faz tempo acordados. Bom dia, pessoal! Está todo mundo firme aí? Bom dia. Bom dia. Vamos dançar? Então, vamos. Agora, quando temos uma aniversariante linda dessas... Hoje é o meu dia, que dia feliz. A gente vai fazer o quê? Dançar? Bom dia, hora de aquecer. Ó, vou falar. A gente acabou de aquecer, mas não dá para fazer esse aquecimento lá da Mara. Aqui é diferenciada, viu? Não dá, cara. Ela está escondendo o jogo, ela dança. Ele me... O tempo inteiro, Maral. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Oi, gente. Começou já. Vocês acham que a vida é fácil? E vida de bailarina, então? Agora vai começar. Já acabou o aquecimento, uma hora. E agora a teacher vai ensinar novos ritmos. A minha internet está tão ruim aqui, esse wi-fi, que esses stories eu postei faz uma hora. É mentira. Ah, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero saber o que vocês estão achando de hoje. Ah, então. Eu dançando, faço nobre. Não sei que dança que é essa. Não, a gente acabou de aprender rumba. Ah, rumba? Aquela coisa sensual, né? Muito bom. Eu estou desesperada. Eu também. Mas vocês vão fazer a diferença. Porque eu ouviu... Roberto, e aí, como foi hoje? Tá, 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 tá. Uh, demais, demais, demais. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado, bela, não te dá perdido. Ah, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. E...